Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estamos aqui no Shopping Light Eu estou com óculos escuros, porque eu estou sem maquiagem Então a gente vai ficar de óculos escuros num lugar fechado, tá bom? E nós viemos fazer um tour diferente pelo Shopping Light E é claro que a gente tinha que comer, né? Então a gente vai fazer o que? Comer Comer, um rolé gourmet Fazia tempo que eu não tinha por aqui E onde nós vamos? Ali não, no burger Ali Nós vamos no burger Que é um restaurante de smash Que promete ser um dos melhores hambúrgueres Vamos ver se é tudo isso mesmo Ó, lotadaças Tem que pegar fila de espera Inclusive o potrem não está ligado Aqui é o restaurante Então a gente vai ter que pedir ali provavelmente no caixa Mas é bonitinho, é legal Aqui A gente vai ter que fazer um esforço aí pra dividir mesa Vou mostrar aqui pra vocês as opções do cardápio Então você tem a opção de pegar tanto o lanche original quanto o duplo E não tem combo, tá? Às vezes eles fazem alguns promocionais Mas no geral não tem combo E as bebidas Eu escolhi essa berry lemonade aqui com a amora E ela já vem adoçada Essas são as opções Uma coisa muito legal Que é um diferencial com os outros Fast foods É você escolhe o ponto da carne Então tem o bem passado, o ponto E o mal passado Acho isso muito legal também E eles têm algumas opções Até as 17 horas, ó Pra fazer também meio que um pombinho ali Mas eu já vim dentro desse horário E não fiz essa opção O nosso patrocinador oficial Já fez o pedido Deixa eu ver Você fez um Isso aqui era a nota? Não, a nota Ah, tá Então a gente pediu Um lumberjack Um double smash onion Uma cheese fries Chicken Nossa, você pediu muita coisa Um molho burger extra Um berry lemonade Você tomou café da manhã? Não Ah, tá, tá explicado E um Kiro lemonade Qual que é a diferença da berry pra Kiro? A berry vem a amora E a Kiro vem só o limão É, e em um ano É um negócio que também Tá gripado Gengibre Gengibre Nossa, eu já até pego essa Ficou 145 reais Nossa, ficou muito caro 145 reais Meu Deus do céu Absurdo Absurdo Enquanto a gente espera Eu não vou tirar Não vou tirar Enquanto a gente espera Eu vou contar pra vocês Algumas curiosidades Sobre o Shopping Light E aí nós vamos ver Se o nosso patrocinador oficial Sabia dessas curiosidades Você sabia Que o Shopping Light Já foi um cabaré? Já foi um cabaré E ele Tava muito bem situado Por estar perto do Teatro Municipal Que tá ali na frente Vou mostrar pra vocês E também do Do que era o antigo Mapping Inclusive o prédio Que era do Mapping Que foi finalizado em 1999 Finalizou suas atividades Em 1999 Depois virou Casas Bahia E fechou de vez Ele vai ser uma sede do Sesc A partir de 2027 Você sabia disso? Eu acho que eu sabia Mas a gente não sabia Sobre esse lugar Aqui do Búlgar A gente consegue ver O Teatro Municipal Que tá aqui Aqui o restante da praça Que do outro lado Já é o viaduto do Chá Tá? Então é bem central mesmo E agora o Calan Nosso patrocinador Está indo buscar o nosso lanche Ó Pela bagatela De 145 reais Tem mais coisa Graças a Deus Senão eu pedi reembolso Então essas são as duas bebidas Essa é a de amora E essa é a de gengibre Gente, essa de gengibre É maravilhosa Maravilhosa É 400ml cada bebida Tá? E esses aqui são os lanches Ó Esse é É tipo É o milho de tinta? Então é Nugget Os dois lanches E a batata Coberta aqui de cheddar O molho Esse molhinho Eles geralmente Dão com o lanche E o ketchup Tá? Agora vamos ver se é tudo isso mesmo Vamos lá Coloquei vocês aqui Encostado Eu descobri que o meu lanche É bem maior que o dele Isso nunca aconteceu Em nove anos de relacionamento Mas o seu também parece mais bonito Mas vamos lá Eu vou comer o meu Gente, é bacon Pra chuchu Olha isso É bacon mesmo Não é tipo Patia Patia não Pó de bacon Experimenta o seu aí Pra gente ver O que você acha É o da batata? Batata Batata Não tem como é Não, na verdade tem Saber que um restaurante Quando você não está Pra fazer batata frita Não é um restaurante Então assim É bom pedir batata Pra você saber a qualidade Do que você está comendo Mas é mais gostoso Do que o fast food normal? Não Você prefere burger ou bacon? Eu prefiro um upper Sério? Eu gostei E eu gosto das coisas aqui Porque Não é pesado Tipo assim O banche é grande Mas quando você come Não é tão pesado na boca Então eu prefiro burger Óbvio Acho que eu só sinto falta Do piccolis Ser mais em conserva Parece mais um pepino Fatiado, sabe? Mas é bem gostoso Bem suculento Não é tão smash Ele não é tão baixinho E é uma refeição bem completa E vem os molinhos, né? E os meus molinhos aqui Hum, esse é bom Acho que esse foi o que você pegou extra, né? É gostoso Gostou, bom Vamos terminar de comer O outro é só nugget Então nugget não tem erro, não é possível Né? E a gente já volta Bom, então vamos para as nossas considerações finais Sobre o burger que está aqui O que você achou? Eu gostei Gostou? Vale a pena voltar? Não Muito caro Muito caro? Mas pelo sabor Tá Então vamos Vamos no mapa 8 Média 5 Passa Passa Eu gosto muito do burger Eu já tinha vindo Só que na unidade de rua deles Que fica ali perto da Avenida Ipiranga Nunca tinha vindo no shopping Porque eu acho muito caro Então Isso eu acho que realmente é um Uma coisa difícil Para as pessoas voltarem, né? Porque a praça de alimentação aqui é lotada E cheia de opção de hambúrguer, né? Então acaba que você tem outras opções mais acessíveis para fazer isso É gostoso, o lanche é leve, ele enche, assim Então Mas se a gente colocar em consideração, assim É a mesma coisa do Outback É Só que aqui é mais barato ainda com o Outback Para comer um lanche Acho que é a mesma coisa A mesma coisa? Então se você colocar na balança o Outback com a fama que ele tem e o pãozinho de graça E o bulgar, qual que vale mais a pena? Outback Outback, sim Então assim Vale a experiência de vir uma vez Mas não é uma coisa que você vai ficar fazendo sempre, tá? Mas eu vou complementar esse vídeo Um pouquinho do próprio Shopping White, né? Que já que ele está passando por essa reestruturação E hoje ele é considerado Uma referência, né? Nos Outlets de São Paulo Então vale o tour aí Para a gente fazer de gestão Bora lá? Eu falei para vocês os Outlets, né? Então aqui já tem o Outlet da Puma E esse terceiro andar A gente notou que ele está ficando muito voltado a esses restaurantes Então aqui tem o Pecorino Que é o mesmo andar É o terceiro aqui? É o terceiro Que é o mesmo andar do bulgar Aqui ainda no terceiro andar a gente tem a loja da Yukon Essa loja é maravilhosa Principalmente em Black Friday, gente Você acha muita coisa aqui E eu acho que essa é uma das lojas da Yukon mais completas que tem Olha só esse lookinho, que lindo Tem umas opções mais festa, mais noite também E a vitrine é sempre linda dessa loja Tenho várias peças daqui Lojas de bonés Aqui na frente a gente tem a loja da Vans Que é um empreendimento novo aqui também Não é Outlet aqui Ou é? Acho que sim, acho que sim Acho que é sim Ó O modelo da loja é bem bonito Ali na frente é o da NBA Tudo isso no mesmo piso A gente não mudou de piso ainda não, tá? E aqui é o Outback que eu falei para vocês Inclusive eu vim na inauguração desse Outback aqui E se você assistiu o vídeo que a gente fala da Galeria do Rock Vocês sabem que essa loja aqui era de lá Eles saíram de lá, da sobreloja Da sobreloja não, do subsolo Para trazer a loja aqui para o Shopping Light A gente subiu aqui o quarto Então a gente não vai subir para o quinto Porque é só para a janimentação Aqui, ó Tem a Adidas A Calvin Klein A Constância Fila, La Costa e a Smart Fit Que está perdida aqui no rolê, né? Aqui é o da Calvin Klein Sempre com vitrines maravilhosas Quem é esse? Quem é Jeremy Allen White? Eu sei que eu devia conhecer Mas não sei quem é É um ator? Para mim? Aqui é o da Constância A Constância antes A Constância, que eu saiba aqui Ela não era a Outlet Ela era uma loja normal Só que de vez em quando eles entram em Bazar Como está em mudança de coleção, né? Se você é um mero mortal Que não trabalha com moda E não percebeu que nesse período É a transição de inverno para verão É assim que acontece, tá? Essa é a loja da Kings Essa loja é muito bonita Ela não é a Outlet E ela tem aqui alguns modelos de tênis Que você não vê em outros lugares De lançamento de coleção mesmo Deixa eu mostrar algum aqui para vocês Tipo esse da Nike, ó Está muito bonito, ó E aí os preços São preços de coleção Vem de roupa também Tem um Vans Ó, o Vans aqui está R$ 399 A gente passou pela loja da Vans Estava R$ 350, né? Preciso É Então assim, ó Aqui é linha de coleção E você paga o mesmo preço de um Outlet Às vezes, tá? Então vale a pena você buscar Nas outras lojas também Olha esse que lindo R$ 314 Todo coloridinho Eu adoro o tênis colorido Mas esses, assim São indispensáveis Ainda no quarto piso Aqui é o Outlet da Fila E o Outlet da Adidas Aqui nas costas do Shopping Light Atrás dele, ó Já é a parte do Anhangabaú Do Vale Anhangabaú Então a galera está ali andando de skate Então aqui é o Vale Se você vier visitar o Shopping Light É bem melhor você vir pela estação Anhangabaú, tá? Porque a República vai te deixar um pouquinho longe Assim, tem que dar uma caminhadinha Não é tanto, mas O Anhangabaú é muito mais perto Na linha vermelha Aqui tem uma das minhas livrarias favoritas Que é a leitura Aqui tem várias oportunidades de livros E também tem muitos Que você não encontra fácil Aqui tem O estoque deles é enorme, ó E você consegue procurar por sessão Sem precisar necessariamente de ajuda Acho isso muito legal Então é isso, gente Esperamos que vocês tenham gostado Do tour aqui no Shopping Light A gente parou aqui na Sodie Pra comer o bolinho Então já sabem, né? Se inscreva Para de comer o meu bolo Por favor, obrigada Se inscreva Deixe seu like no coração Pra mim nos comentários Tá tendo obra na rua Me siga no Instagram Arroba AgathaSetsBlog E a gente se vê no próximo Super beijo Tchau, tchau Tchau